A Câmara dos Deputados aprovou ainda no ano passado o requerimento para que o projeto de lei que recria a antiga Estrada do Colono, uma estrada de terra de 18 quilômetros de extensão que corta o Parque Nacional do Iguaçu, tramite em regime de urgência. A proposta, que continua gerando polêmica, é de autoria do deputado Vermelho e propõe a reabertura da estrada fechada pela Justiça pela primeira vez em 1986. No fim dos anos 90, um grupo de pessoas e lideranças reabriu a Estrada na Marra, sendo posteriormente, em 2001, fechada em definitivo. O deputado Vermelho, em visita a Pato Branco, falou sobre o projeto. Nós temos a Rodovia das Cataratas, nós temos a Estrada da Serra e Morretes, todas as estradas parques ecológicas, inclusive sem proteção lateral. Nós queremos propor um projeto, Beto, responsável, com proteção lateral da estrada, com passagem para os animais, tanto aérea como subterrânea, onde o homem não vai interagir, entrar no parque, o homem vai interagir com a natureza.